Olá, tudo bem com você, família? Espero que todos estejam bem. Estamos terminando o nosso objeto de conhecimento, Danças do Brasil, com atrizes indígenas e africanas. Eu espero que você tenha curtido as nossas vídeo-aulas, tenha realizado as atividades propostas e eu espero que você tenha conseguido desenvolver as habilidades propostas, que é experimentar, fruir e recriar danças do Brasil, incluindo as de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os direitos, os diferentes sentidos e significados destas danças em suas culturas de origem. Identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes. Você lembra quais são estes elementos constitutivos comuns e diferentes nas danças? Ritmo, espaço e gestos. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando com as danças do Brasil e focando aí nas de matriz indígena e africana. Eu espero também que você tenha conseguido identificar as situações de conflito ou preconceitos geradas ou presentes no contexto das danças de forma geral, não somente da do Brasil, né? E que você tenha aí conseguido discutir e pensar em como superar esses preconceitos e conflitos. Bom, vamos então, né, para as atividades finais, esteja aí com seus materiais apostos, para suas anotações. É sempre muito importante, quando você for estudar, que os seus materiais estejam aí disponíveis e que você realize as anotações, as dúvidas que surgirem, tá? Muito importante, para depois compartilhar com o seu professor ou com os colegas da sala. E mês de festas, mês de desafio julino, né, junho, julho e até agosto, nós temos aí as festas juninas, mesmo estando distante aí da escola e não podendo fazer, né, aquelas festas que fazíamos no pátio, na quadra. Então, dá uma vasculhada aí, verifica se você tem fotos antigas de quando você dançou quadrilha ou participou das festas juninas da escola ou das festas do seu bairro e compartilhe com as pessoas aí da sua família, com seus colegas, tá bom? É um desafio aí para você, desafio julinho. Agora vamos às atividades. Atividade 3 é chamada dança jacundá. É uma dança de rota de origem indígena que é bastante popular na Amazônia, no norte aí do nosso país. Jacundá também é nome de um peixe e essa dança representa justamente a pescaria aí desse peixe. É realizada em círculo, onde homens e mulheres se dispõem alternadamente de mãos dadas. Durante a dança, uma mulher, um homem ou um par. Eles vão lá para o centro da roda. E é um som da música que continua ali girando a roda, que é sempre a mesma música, a mesma cantiga. O jacundá é o nome que se dá à pessoa que está ali no centro da roda. Tenta escapar ali da roda durante a dança. E a roda, as pessoas que estão ali na roda, elas tentam impedir que o jacundá, a pessoa que está no centro da roda, fuja. Se a pessoa que está no centro da roda, o jacundá, ele consegue fugir, ele é substituído, então, por aquela pessoa que deixou ele escapar da roda, tá bom? E assim a dança prossegue por um longo tempo no som da cantiga repetida e constantemente. Parece ser interessante, né? Só que, infelizmente, eu não consegui encontrar um vídeo que retratasse bem aí a dança jacundá para eu apresentar para você. Quem sabe, se você pesquisar, você tem uma melhor procura do que a minha, uma melhor busca. Criando. Você está vendo aí na imagem os indígenas, né? Com as suas características aí, com seus adereços e com um instrumento musical que parece uma flauta, né? Parece até feita de bambu. Bom, sendo esta dança jacundá a representação da pescaria, que tal a criação de uma música a partir desta temática, deste tema pescaria? Use a sua criatividade, chame sua família para criar com você. Se quiser, também pode construir o seu próprio instrumento, assim como os indígenas, tá? E para saber mais, eu trago aqui para você mais algumas informações. Música indígena. Arte indígena não é só pintura corporal, cestaria e cerâmica, por exemplo. A música é a arte mais presente em diversas manifestações culturais e sociais de diversas etnias. Os indígenas fabricam seus próprios instrumentos musicais e utilizam, muitas vezes, o próprio corpo também como instrumento musical. Por falar nisso, a gente já teve aulas aí onde nós experimentamos o próprio corpo como um instrumento, fazendo percussão no nosso corpo, né? Nas aulas de educação física escolar, a gente sempre tem essas atividades também. Então, experimentando, eu convido você para realizar esta atividade, criar uma música com o tema relacionado à pescaria, porque é direcionado aí à dança jacundá, que nós estamos vendo, que é uma dança indígena. E aí, depois que você criar a música aí junto com a sua família ou com seus colegas de sala, também pode ser, né? Você dança, pede para alguém filmar aí você dançando, cantando e compartilhe, tá? Com o seu professor ou professora de educação física e outras pessoas aí que você quiser compartilhar. Que eu sempre digo, sempre registre sua atividade prática conforme a orientação do professor ou professora de educação física da sua escola. É muito importante que você faça os registros, compartilhe com o seu professor ou professora. Aí o professor ou professora, ele vai registrar ali a sua participação e o seu desempenho nas atividades propostas. Nosso bate-papo, vamos lá. O que a pescaria representa para os índios? Qual a importância das danças para os índios? Por que eles representam as coisas do dia a dia em danças e em outras manifestações culturais e corporais? Por que essas danças não são tão comuns e tão vistas? Quais elementos são comuns às outras danças? Então, pense aí, né? Depois você anota aí no seu caderno, procura olhar lá no radar escolar, se de repente seu professor colocou também algumas atividades lá para você ir respondendo. E, importante, antes de sair respondendo as questões, lembre de ler, de ouvir, tá? Porque eu tenho alguns aluninhos que eles vão direto lá para responder, aí eles não conseguem responder. Porque não ouviram as videoaulas, não leram o material e aí não conseguem responder as questões, né? Aí fica difícil. Pesquisando. Você conhece alguma dança indígena? Amplie seus conhecimentos e pesquise sobre outras danças indígenas. Você está vendo aí vários nomes, né? Coloridos aí na tela. São os buscadores, né? A gente pode chamar assim de buscadores. Eu já vou falar um pouquinho mais deles para você. Como usar a internet para realizar pesquisas e de forma segura. Você sabe como faz? Bom, vamos a algumas dicas aqui. Antes de mais nada, saiba muito bem o que deseja buscar. Quanto mais detalhes, mais fácil será encontrar bons conteúdos na internet e exatamente aquilo que você está procurando. Experiências anteriores com a internet ajudam na hora de selecionar a melhor informação. Ao longo do tempo, fica mais fácil reconhecer os sites mais confiáveis e os caminhos mais seguros na internet. No site do Acessa São Paulo, por exemplo, você encontra informações sobre navegação segura. Aí está o site para você, tá? Ou se você colocar lá, digitar Acessa São Paulo, na barra do navegador aí do seu celular ou computador, já vai aparecer ali as páginas associadas ao Acessa São Paulo, tá? E você procura sobre navegação segura. Ou digita exatamente do jeito que está aparecendo aqui, ó, na tela. O Google não é o único caminho para encontrar boas informações na internet. Apesar de ser a principal ferramenta de busca, porque ela corresponde a cerca de 86% das pesquisas no mundo inteiro. Segundo dados de junho de 2018 do Estatista. Estatista. Há outros sites que você pode utilizar para iniciar a sua busca por conteúdos, tais como Bing, Duque, Duque, Gol, Yahoo, Church, Quante. Evite ser muito genérico nas suas buscas. Um exemplo básico. Se procura por informações sobre medicina legal, não coloque apenas o termo medicina, porque daí vai aparecer um monte, milhares de resultados, porque existem milhares de assuntos relacionados à medicina. Muito menos legal, né? Não vai dar também, não. Então, sempre que possível, utilize o maior número de termos relevantes para uma maior eficiência na busca. Da mesma forma, evite usar termos desnecessários, que não têm significado por si mesmas, pois elas aumentam a chance de resultado sem consistência, e você fica demorando mais para encontrar o que você está buscando. Por exemplo, eu pedi para você procurar sobre outras danças indígenas. O que você vai digitar lá? Danças indígenas. Aí vai aparecer todas as danças indígenas que estão aí rodando pela internet. Você pode colocar entre aspas, como está aí no nosso exemplo sobre medicina legal. Então, coloca danças indígenas entre aspas, e a busca fica mais, como que eu diria, filtra, né? Se cria um filtro ali na rede, e o buscador vai exatamente nessas palavras. Vá além da primeira página de resultados de uma busca. Sempre tem vários resultados, e a gente fica normalmente só na primeira página, né? Fique atento também para as primeiras palavras que acompanham cada resultado. Se as primeiras descrições lhe interessarem, vá direto a esses links. Preste atenção nos endereços do site dominios.com.gov.org. Eles podem dizer muito sobre o grau de credibilidade das fontes e as características das informações apresentadas. Mantenha o foco, embora a internet permita o acesso de diversos conteúdos relevantes. É também um caminho fácil para a distração. Então, é verdade, eu às vezes fico distraída. E aí, o que acontece? A gente acaba perdendo tempo, né? O Wikipedia é uma enciclopédia coletiva universal, que oferece conteúdos livres e reutilizáveis. É uma boa ferramenta para consultar os mais diversos conteúdos e artigos de boa qualidade. Além disso, possui outros projetos, como o Wikilivros, o Wikidata e o Wikvoyage. Ligue o desconfiômetro. O que significa isso? Não acreditar piamente em tudo que você vê na internet. Habitue-se a ser mais crítico. Não se trata apenas de meios alarmistas, de correntes ou lendas propagadas pelas redes sociais. Muitas vezes há informações desencontradas, que podem gerar confusão. Por isso, a comparação entre diferentes fontes e o exercício do poder de análise tornam-se essenciais. Isso você vai conseguir o desenvolver com o quê? Com a leitura, que eu já recomendei várias vezes aqui para você também. Sempre que possível, procure consultar conteúdos diferentes e tenha clara a ideia de que nada é totalmente imparcial neste mundo. Até mesmo livros, enciclopédias e sites de grandes instituições carregam certos pontos de vista dos seus responsáveis. Então, cada um tem o seu ponto de vista. Aí você tem que também ter o seu e você só vai adquirir isso lendo, pesquisando. Procure sempre conteúdos que apresentem diversas referências. Por exemplo, se você encontrar um artigo no Wikipedia, verifique as fontes indicadas e consulte os links para verificar outros conteúdos que possam enriquecer a sua pesquisa com novas informações. O que são essas fontes? A pessoa ou instituição que escreveu, que está oferecendo aquela informação. Ao buscar informações em blogs e páginas de redes sociais, procure saber se o autor é um especialista na área para o qual ele escreve. Se ele é especialista, ele vai saber falar mais sobre o assunto. Lembre de anotar os links e as referências bibliográficas para citar no seu trabalho ou para retornar aos conteúdos ali quando você precisar. Então, estão as dicas aí. A recomendação que eu deixo para você e para a sua família também é que você dance. Quem dança os males espanta também, tá bom? Além de fazer a manutenção aí do seu organismo, você fica mais feliz, pode ter certeza. E vamos lá para as atividades. Lembre de realizar as atividades propostas pelo seu professor ou professora de educação física, tá bom? Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que você tem aí com o seu professor ou professora. Faça referências da aula de hoje. Ah, olha só o que eu falei anteriormente, né? O que eu pesquisei são essas referências, essas são as fontes, tá bom? E eu fico por aqui e até a nossa próxima aula, que já estamos quase terminando o Objeto de Conhecimento Danças do Brasil. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!